Olá, hoje trazendo no 23º Congresso Brasileiro de Ergonomia o estudo intitulado Trabalho e a Saúde dos Dicentes na Pandemia de Covid-19 na Linha de Ergonomia Aplicada ao Trabalho, tendo como autor Sérgio Henrique da Rocha Souza, Manuela Gomes Reis Lopes e Jesus Marcho Jimenez Andrade. Com a chegada da pandemia de Covid-19, alterou a rotina de diversos setores de trabalho, diversos setores produtivos, na educação com os professores não foi diferente, levando a um novo processo de trabalho com um meio de ensino através do uso das mídias digitais, o ensino remoto, emergencial, acarretando uma série de novos processos de organização de trabalho. Levando esses professores a demandar de novas atividades e a adquirir novas habilidades para conseguir suprir essa demanda. Partindo disso, esse estudo é objetivo saber como foram as condições e o processo de trabalho dos professores durante a pandemia de Covid-19 e quais foram esses impactos sobre as condições de saúde dos professores. Foi uma pesquisa que se desenvolveu de forma qualitativa com a amostra de seis professores. Através de entrevistas semi-estruturadas foram coletados esses dados. A análise foi realizada a partir da análise de conteúdo com a categorização desses resultados e analisados pelo que propõe a teoria da ergonomia da atividade, analisando o que há entre o trabalho real e o trabalho prescrito, sendo o trabalho real como ele é feito e o prescrito como ele é planejado. Nos resultados desse estudo, nós vimos que com as novas necessidades e com as novas ferramentas de trabalho, houve uma intensificação do trabalho, o aumento da carga horária desses professores que tiveram essa carga horária estendida devido à necessidade de assistência a esses alunos, demandando ainda da aquisição de habilidades por uso dessas tecnologias. Então, o professor teve uma intensificação dessa carga horária, tendo que adquirir novas habilidades e desenvolver essas atividades de forma didática a conseguir ensinar esses alunos por meio de telas. A professora já traz uma fala em que diz que muita gente nesse período pensa que o professor não trabalhou, quando o professor, na verdade, trabalhou foi em dobro. A transferência do local de trabalho por um ambiente domiciliar também foi outra questão enfrentada por esses professores, tendo eles que se adaptar no mesmo ambiente onde eles eram, tinham que atuar como familiares e como profissionais, então tinham que ensinar e ao mesmo tempo tinham que desenvolver as atividades domiciliares. E uma das professoras traz a fala, onde diz que eu era professora, mas também tinha que ser dona de casa. E nesse período a gente não sabia dividir o tempo, para saber se o horário é que eu sou dona de casa e se o horário é que eu sou professora. Então, os professores tiveram que lidar com essas alterações também do ambiente de trabalho. Eles passaram por esses processos também de ter que trabalhar, e o processo de medo, de incerteza e da intensificação da carga de trabalho fizeram com que gerasse danos à saúde dos professores, como os professores relatam o aparecimento de ansiedade, dores, lesões por esforço repetitivo, diante desse novo quadro instalado com a chegada da pandemia da Covid-19 e o uso do ensino remoto emergencial. Então, com esse estudo concluiu-se que a pandemia alterou tanto as condições como o processo de trabalho dos professores, que demandaram de novas habilidades para poder ensinar esses alunos e desempenhar essas múltiplas funções diante desse novo cenário. E diante dessa pressão, dessa necessidade de ensinar esses alunos e de lidar com todo esse novo ambiente, novas ferramentas de trabalho, os professores sofreram impacto não só na sua saúde física, como também na sua saúde mental. Aqui nós temos algumas das referências utilizadas, como Costa, o trabalho e a saúde dos professores, indícios associados ao adoecimento na profissão e as demais. Obrigado a todos.